A meu filho do giz Maraventa, que eu vou dizer o nome Meia-noite tu vai na encruzilhada Estampa, garrapa, chama o homem O galo vai cantar, você escuta Eia tudo no chão, tá na hora Bicho guarda noturro que chegando Você olha pra ele, ele sai andando E você quer se apresentar só o homem que pode te ajudar E você quer se apresentar só o homem que pode te ajudar E você quer se apresentar só o homem que pode te ajudar Eu estou ensinando isso a você Mas você não tem sido muito bom Tem sido mau filho, mau marido Nem dá pro chastrado de patrão Pescando alga de companheiro seu Ele botou feitiço em você Agora sou o homem a meia-noite É que seu caso pode resolver Ah, meu filho, do jeito que você tá Só como é que pode te ajudar Ah, meu filho, do jeito que você tá Só como é que pode te ajudar Você compra a garrafa de marafa E é marafa que eu vou dizer o nome Meia-noite tu vai na encruzilhada E destamba a garrafa, chama o homem O galo vai cantar, você escuta E é tudo no chão, tá na hora Se o guarda noturno que chega Você olha pra ele e ele sai andando Ah, meu filho, do jeito que você tá Só como é que pode te ajudar Ah, meu filho, do jeito que você tá Só como é que pode te ajudar Eu estou ensino nisso a você Mas você não tem sido muito bom Tem sido mau filho, mau marido E ainda puxa saco de patrão Pescando alga de companheiro seu Ele botou feitiço em você Agora é só o homem a meia-noite É que seu caso pode resolver Obrigado! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto